pro Abel ter falado, não, vem Gabigol, eu quero Gabigol? Gabigol, vamos conversar. Você acha que eles conversaram? Sim. Se você, ó, gostaria de contar com você, mas é o seguinte, se você vier, é assim, 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 combinado? Você acha que o Abel já deu a letra pro Gabigol antes? Cara, eu acho que tem que ter conversado bastante sobre isso, cara. Ó, se tiver que ser banco, vai ser banco, no vestiário é assim, não tem dessa, não tem mimimi, não é mais que ninguém, deixou chegar o Ianinho pra jogar igual todo mundo. É, eu também acho. Você acha que essa conversa aconteceu? Você acha também, Fred, que essa conversa aconteceu? Se não aconteceu, vai dar problema. Pra ele dar benção? É, então, é o que eu acho, pra não dar ruído, né? É, provavelmente o Abel pra ele dar benção sim. Quem tá contratando? Conversou, lógico. Lógico. Porque senão... Pô, você quer vir? Eu te faço voltar pra seleção. Certeza que o Abel chegou pra ele. É, eu acho que o projeto é esse. Eu faço você jogar a Copa do Mundo na próxima. Tá, não vou. O Abel é mágico. Ah, sim. Só que o negócio anda assim aqui. É. Não vem com... Não vem com conversa. Você acha que teve conversa com o elenco do Palmeiras também pra ver se o pessoal receberia bem o Gabigol? Ou aí já é demais? Sim, eu acho que sim. Sabe por quê? Você acha que teve? Ah, não sei. Eu acho que sim, porque teve conversa. Assim que o Dudu voltou, teve conversa. Né, pra poder aceitar a volta do Dudu. Me fala... Entre os jogadores. Entre os jogadores teve a notícia de conversa. Talvez, pode ter tido. Talvez ali no meio do treino. Ô, Veiga, vem cá. É, vem cá. Vem cá, Veiga. O que você acha? Ele pode ter chegado pro Líder. Os caras, né? O Líderes. Marcos Rocha, os caras mais perentes. O que você acha? Não, isso acontece mesmo. Funciona, não funciona e tal? Porque os caras são rodados também, né? Sim, sim. E aí, como é que você já jogou contra? Já conversa? É, eles se falam, né? Se falam. Os caras são até amigos. E aí? Ele pode ter até pedido informação. Antes mesmo de conversar com o Gabriel, pode ter pedido informação. E aí, como que ele é? Porque os jogadores se conhecem. E a informação que ele pode ter pedido? Ele ligou lá pro Jorge Jesus, português. Pode ser. Jorge Jesus, como é que é o Gabigol? Como é que é o Gabigol? Pode levar que o cara mete gol. Mas sendo sincero, eu não acho que o Gabigol seja esse problema todo pro elenco. Esse, tipo, ovelha negra. Esse cara meio que meio... Laranja podre. É, que prejudica o ambiente. Eu acho que ele passa essa imagem de marrento. Porque eu acho que faz parte do personagem Gabigol. Eu acho que ele gosta de ser um cara midiático, marrento e tal. Então ele... Mas eu acho que dentro do grupo ali, pelo menos eu nunca vi notícia de Gabigol faltar em treino. Gabigol arrumar confusão com um, arrumar confusão com o treinador. Pedir cabeça de treinador, fazer um corpo mole aquele. Eu nunca vi isso aí. Pode ser que tenha e a gente não ficar sabendo. Mas eu não... Eu acho que o Gabigol... O negócio dele é bingo, né? Ele é profissional. Eu acho que ele é um cara profissional, de fato, assim. Que se entrega, que se esforça. Eu acho, mas eu não sei. Faz umas cagadinhas fora. Aquele negócio do doping lá. Então, tem esse ponto também. Festa de Covid. Camisa do Corinthians. Camisa do Corinthians. Então, assim, será que isso... Se ele estivesse no Palmeiras. E aí, cara? Eu não quero isso aí. No Palmeiras. Esse tumulto aí. É. Mas quando ele tinha esse tumulto e metia gol, ninguém falava. Vira problema porque ele não estava fazendo gol, não está jogando. O negócio da camisa do Corinthians virou tudo isso porque ele não estava fazendo gol. Se ele estivesse metendo gol jogando, eu acho que está tudo bem, entendeu? Pode ser. É o resultado, né? É, o que falam lá do Romário, que ele não ia treinar e metia três gols depois, bebia no dia seguinte, estava lá metendo gol. Então, tudo bem, normal. Não, mas espera aí. Tem uma diferença. O Romário daquela época, quando era contratado, o cara já sabia. O cara contratava sabendo. Não, sim. Agora, o cara, o Gabriel... Eu não estou comparando o Romário com o Gabriel. Não, não, entendi. Você está comparando o Romário com o Gabriel? Nem dentro de campo, nem fora de campo. Está louco. Eu estou dizendo assim, o Gabriel, cara, é o mínimo que ele tem que fazer, é o exame, fazer as coisas. Pô, agora o Gabriel... Não, é que eu estou fazendo essa comparação sobre... Porque contratavam o Romário, só essa, não é o Romário com o Gabriel. Mas, tipo assim, você contratava, você sabia, ó, ele não vai treinar. Você sabia o pacote. Eu não vou treinar, só que você vai chegar, você vai precisar de mim, eu vou lá e faço três gols. E era assim, o Romário resolvia. Mas o Romário já tumultuou muito ambiente de time também. Ele já tumultuou demais, ele já arrancou muito problema com o Romário. Mas é outra época, Thiago. Exato. É outra época, o dirigente era muito amador naquela época. Concordo, plenamente com você. Era Eurico Miranda, era... Aceitava tudo em nome do Romário. Aceitava tudo, lógico, cara. O cara fala, você não precisa treinar. É o que eu quero que você resolve. Acabou. Agora não, a gente tem outra época, profissionalismo. Por isso que eu acho que ele é profissional. Ele não jogava hoje em dia mais, não tem mais espaço pra essas figuras. Não, o cara hoje, como o Romário, não jogaria hoje. Não jogaria. Não jogaria. Você vê que o Roger Guedes, que já arrumou confusão no ambiente do Palmeiras, no Atlético, no Corinthians. O Felipe Mello, no Palmeiras, já arrumou confusão. Tem alguns jogadores que você vê. O Gabigol, eu não lembro de ver ele arrumando.